São pessoas que sempre largaram suas atividades, largaram até suas famílias para cuidar da família de todos os outros. É por isso que eu me dedico muito aos prefeitos de alguém. Outro dia eu vi um deputado que chegou para mim, se eu acelho, estou a cuidar do prefeito, não é de ninguém. O prefeito só não, mas o trabalho dele é legal. Se ele tiver condições, se ele tiver investimento dos seus conhecidos, se a população vê isso acontecer, aí isso é verdade. E é disso que eu confio, é disso que eu trabalho dia e noite. Eu sei que eu podia passar o dia inteiro naquela tribuna do Senado ali. Eu não me vejo ali naquela tribuna. Foi que eu passo o dia inteiro dentro dos ministérios, dentro da anarquia nacional, e buscar um recurso que eu não sei, que eu tenho conseguido. Isso aí eu tenho orgulho de dizer que eu sou um ministro, que eu vou, que eu vou importar, que eu vou importar o deputado Luiz Conselho. E vou continuar a cada dia fazendo. Dois, quinhentos, quem estiver incomodado com o meu trabalho, vai se incomodar ainda mais, porque eu trabalho ainda muito mais com o ministro. Eu vou importar mais com o ministro daquilo. Se quer se filhar, vai se filhar. Ou vai estar não se aliado. Nenhum partido político, e mesmo, e o ministro, é feito sozinho. Nenhum grupo político é feito. Nós temos que ter usado, Deus aliado, temos que respeitar, temos que respeitar que o PTB, como nós tivemos hoje na filiação de João Vicente Faldinho, que é um grande homem público, que nós queremos trazer, de volta à vida pública. O partido dos trabalhadores, todos os partidos, o NTT, que tem tido essa disputa, aí pela questão da lista, foi uma disputa legítima. Não tem nenhum partido político a disputar o seu espaço, a querer crescer, a querer ter representantes. Agora é meio que ser, meio que ser, e eu mando o recado, sem ameaça. Sem ameaça. Não é dizer que não vai votar do senado Círculo, vai fazer baixar a cabeça. Não é um grande problema. Não é um grande problema. O cliente tem que fazer, é com convencimento, é com argumentos, e com trabalho. E nisso é que nós vamos. Vai chegar o momento, a gente seguir, temos uma aliança consolidada, vamos votar do governador Lélio do Guido, vamos reeleger. Obrigado. Acesse politicadinamica.com Você também encontra a gente no Facebook diariamente das 7 às 9 da manhã na JOC FM, a rádio que manda bem, com o programa Política Dinâmica, a notícia de verdade. Tem o link lá para você assistir ao vivo, então curta a nossa página, ative as notificações e fique por dentro de tudo nos bastidores da política do Piauí.